A Polícia Militar de Itajobá apreendeu mais de 3.500 unidades de drogas lá na cidade. A apreensão aconteceu nesta segunda-feira. De acordo com a polícia, foram apreendidos mais de 3.000 pinos de cocaína, 257 buchas de maconha e mais de 100 pedras de crack. A polícia fez a apreensão após uma denúncia anônima de que um veículo teria chegado até um local lá do bairro Santo Antônio de Itajubará para fazer o comércio das drogas. Com a chegada dos policiais militares, os suspeitos que estavam por lá fugiram de uma casa, foram perseguidos e alcançados pelos militares. Então foram presos junto com esse material apreendido pela PM de Itajubá. A matéria já está publicada também aí no nosso site www.terradomandu.com.br Muito material, celulares, dinheiro, até um liquidificador, balança de precisão, faca, material para embalagem das drogas. Tudo isso apreendido então pela Polícia Militar lá em Itajubá. Tchau.